Música Ó o Feed cheirando na parede, ó. 3 PC, saudades. Ô Varys, qual foi? Não era pra gente pegar qualquer clã que cê ia militar e não sei o que Eu queria tirar uma XP primeiro né, porra É, é, tá aí filho, é, vem aqui Fez direito aí Coraco de raça Em cima, pai, em cima O médico tá ressonando o janelão, eu acho Boa Tá ali, ele tá ali Abraçando senão ele vai dar réis Eu acho que ele é numes Vê só Achei que ia dar pra XP Pega a bomba O planta na 2 Ai ai Ele tá bom Rodada, nossa equipe, o inimigo eliminou nossa equipe Soube Lança a bomba Lança a bomba Aí, feed, agora eu sou Começando bem Porra, vai Meu Deus Vai plantar a vida Vai pra cá Pode vim, eu tô dentro do bônus Vou ficar no respaldo Aonde? Falou um azul Aonde? Falou um azul Médico lá Ao direito Vencemos a rodada Boa feed Equipe inimiga eliminada Boa fedida Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Início da rodada Início da rodada Espera outra coisa Nossa, o cara é muito grande Ele joga em granada aqui Granada era um Kite não Pouco 4 times naipo urrapeira Para popular Figs Vai que grande 3 times no Kite, puleu até 1 buraco de rato A pé Pode voltar lá Pode voltar lá se quiser Obrigado. Ah, eu já não sei o que fazer. 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 Ah. Uuuuuh... Tá muito easy isso. Bomba plantada. Rodada bem sucedida. Nada. Prepare a bomba. Inicio da rodada. Muito perto foi. O Bollerts morreu a primeira para disfarçar. E olha o cara se matando. Agora estou deixando louco. Bomba adquirida. Falou no azul o feedback da direita. Ó tem aí hein. Tem feijão piso. Ah que mentira velho. Morri. Ó de jeito para caia a granada. Tem que cair em mim. Inicio da rodada. Espero perto. Joguei rápido também. Buga 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 buga. Ah. Para nem mudar a granada hein viado. Joguei errado. As vezes eu gasto a minha. Hoje ele estava jogando CF contra o NAC. Eu fiz três granadeiros. E um CF só. No bug ali. Pegava o. Sniper e o Fuzileiro dando pele. E o Fuzileiro dando pele. Lançando granada. Nossa velho. Eu estou mesmo. Ruxa aí mano. Tem um médico ali no cantinho em fera. Não ruxa não que o médico está atrás do cachorre. Boa. Está no muro quebrado. Engenheiro. Uai. Como é que ele te varou ali mano. Nossa que mentira. Como é que ele varou lá atrás. E eu hein que doideira. Que louco. Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. Nada. Descendo os locais de instalação da bomba. Inicio da rodada. Acerta a granada ai mano. Nossa os cara vai doido mano. É mais difícil. O cara sabe que a gente tem um bullet. Que foi já. Que fato. Quanto de lixo. Tá caindo ai. Quanto de lixo velho. Aí o filme.